Olá pessoas, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades e estamos de volta aqui para mais um vídeo. E assim né cara, é o que eu vou falando, os caras vão testando a paciência dos jogadores, vão tentando empurrar, empurrar coisas erradas, práticas não legais contra a galera, tentando empurrar isso contra o consumidor, até ver onde a galera aguenta, até a galera estourar, aí eles vão e recuam, e a Sony está fazendo algo meio tosco, principalmente com a galera que assina a Plus, é um serviço dela que dá muito dinheiro para a Sony, ela sempre quer resgatar mais assinantes da Plus, isso é importante para ela, porque é uma assinatura mensal que dá muitos lucros para ela, então assim, para ela é muito bom você ter assinantes Plus, porém ela não reconhece os assinantes Plus devidamente, como eles deveriam cara, você paga uma assinatura, são mais de 200 reais por ano que você paga, e você não recebe um produto de forma correta. Pois é, o que a gente vai falar? Vamos falar sobre o anúncio do Uncharted, Legacy of Thieves Collection, que foi anunciado, mas as surpresinhas que vêm por debaixo do tapete junto com ele. Antes de começar o vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, puxar um banque aqui do nosso lado e vem comigo para o vídeo. Então, a gente teve muitas polêmicas em relação a upgrade de jogos da Sony, teve o Ghost of Tsushima lá, que tudo ficou tiltado, que o negócio não pagava mais para não receber um algo tão maravilhoso por isso. Aí teve o Horizon Zero Dawn, que ia ter que pagar, e a Sony voltou atrás, que a galera tiltou por causa disso também, com toda razão. E agora nós temos o Uncharted Legacy of Thieves. Ela já tinha feito algo parecido com o Final Fantasy VII, e agora está fazendo com o Uncharted, que eu acho bem tosco, bem errado. Bem, acontece que foi anunciada essa versão aí, Legacy of Thieves do Uncharted, que é uma versão remasterizada, que vai para o Playstation 5, que vai vir para o PC. Você basicamente vai ter o Uncharted 4, junto com Lost Legacy, que era aquela DLC do Uncharted 4, mas que era stand-alone, né? Você podia jogar sem ter o jogo base, né? Agora eles anunciaram aí o bundle, que você vai ter a versão aí, né, de Playstation 5, que vai vir com o Uncharted 4, mas o Lost Legacy num pacote só. Se você já tem ou o Uncharted 4, ou o Lost Legacy, ou um pacote que já existia, né, já existia um bundle de Uncharted com o The Lost Legacy da versão de Playstation 4, você vai poder adquirir a versão de Playstation 5 por 10 dólares do pre-grade. 50 reais é mais, você paga, e você tem. Assim, eu acho que para quem tem só o The Lost Legacy, até vale a pena, né? Aí você vai pensar, pô, então vale a pena comprar o The Lost Legacy e comprar o upgrade. Mas calma lá que tem pegadinha aí, não é fácil assim. A Sony, né, fez aquela prática que eu acho horrível, eu tilto, eu tilto quando os caras fazem essa prática. Eu fico bolado mesmo, mas, né, GTA fez, os caras tudo faz. Tipo, vou lançar um remaster, vou remover, o Dark Souls fez também, eu critiquei. Os caras refazem o remaster e removem a versão antiga do jogo. Então você perde a possibilidade de comprar o jogo mais barato se você quiser. Então o jogo é, cara, entristece, porque tipo, o jogo ele foi lançado em, sei lá, vamos supor, 2011. Conforme os anos vão passando, ele vai se desvalorizando, né? Então você pode comprar ele mais barato daqui 3 anos. Por exemplo, agora eu quero jogar, aí você compra mais barato. Só que quando os caras lançam esses remasters bosta aí, o jogo ele se renova o preço, basicamente, né? Você tem um preço de remaster novo, e o velho, você não pode mais jogar. É igual o remaster, o Dark Souls remaster hoje é caro. Se você fosse, tivesse a opção de comprar o Dark Souls mais antigo, de 2011, você pagaria muito mais barato. Você não tem essa opção. Então você não pode escolher, ah, eu não quero as melhorias, mas eu vou pagar mais barato. Você tem que comprar já com as melhorias, você tem que comprar o pacote de relançamento mais caro. E se você for ver lá o Lost Legacy, por exemplo, você não consegue comprar mais. O Uncharted 4 ainda dá pra comprar, tá? Mas parece que vai ser removido em breve. Então se você for aí, pretende jogar isso daí, recomendo você comprar o Uncharted 4 e fazer o upgrade por 50 reais. Porque se não, e eu consegui ver pelo site, eu não sei se pela PSN do console você vai conseguir. Então se você for, apressa aí, se você quiser realmente isso aqui, tá? E pelo que eu vi, tipo assim, não vale a pena, porque você vai pagar, você pagaria, né? Um Uncharted 4 tá 100 reais, então você pagaria 150 reais com upgrade. Você pagaria no total, né? Pra ter o Lost Legacy upgrade. Com eles removendo isso, você não podendo comprar mais, agora você vai ter que pagar 250 reais na Legacy Collection. Nessa collection nova que vai sair em janeiro. Ou seja, né? O cara que tinha a opção de comprar um Uncharted, mais o Lost Legacy ali, eu acho que era por cento e pouco. E agora você vai ter que pagar 100 reais a mais, porque foi um relançamento. E aí eles removeram o antigo da loja. Beleza, né? Aí já já é tosco pra caramba, eu já acho tosco pra caramba. Aí você deve estar pensando, me dei bem. Eu peguei o Uncharted 4 na Plus quando eles deram de graça. Você acha que a Sony vai dar esse mole? Você acha que eles vão vacilar nisso? Você realmente achou, meu amigo? Óbvio que não. É óbvio que se você tem o Uncharted 4 pela Plus, você não tem direito a esse upgrade. Olha que maneiro, cara! Você assina um serviço e recebe o jogo pra você jogar, que já é meio que empréstimo, né? Porque quando você para de assinar, você não tem mais o jogo. E você não pode, nem que seja por empréstimo também, né? Se você para de assinar, você não tem mais. Você não pode fazer o upgrade pra Legacy Thieves Collection. Pô, Sony, caraca! Você é muito gente fina com nós. Meu Deus, fico muito feliz com isso. Então, um resumo pra você que tá perdido. A gente tem um Uncharted 4, que você pode comprar por enquanto, por R$100, ou você adquiriu ele na Plus lá na época, tá? Você tem a DLC, que é o The Lost Legacy, que você pode já ter jogado ela, comprado ela, né? Ou nunca comprou ela, tá? Você comprou ela à parte, ela é uma DLC à parte do jogo. Ou você pode ter comprado o pacote que já vinha a DLC e vinha um Uncharted 4. Esse pacote tava por R$200, tá? Agora, né, você, tipo, não tem um Uncharted 4, você tem que comprar a versão nova, que tá por R$250, que é a versão de upgrade, né? Eles vão remover esses jogos da loja, então você vai ter a opção de R$200. De R$100, que você compraria só pra jogar um Uncharted, por exemplo, você vai pular pra R$250, porque você é obrigatório agora comprar a DLC junta. E se você, por algum motivo, tinha um Uncharted 4 na Plus, tem um Uncharted 4 na Plus, você vai ter que recomprar. Você vai ter que pagar R$250, isso daí. Você vai ter que comprar um Uncharted de novo, por mais que você já tenha jogado, pra receber a versão de upgrade, pra receber Lost Legacy e a versão de upgrade PlayStation 5. Vale a pena? Eu acho que não vale a pena. Sei lá. Mesmo se você tem um PS5, recomprar um jogo por R$250, eu acho que não vale a pena. As melhorias são aqueles modos que você tem. Você vai ter melhoria de resolução, você vai ter o performance modes, escolha se quer 30, 60 FPS ou 4K, né? Você vai ter melhorias em relação ao áudio 3D, que é a feature do PlayStation 5 e a carregamentos rápidos, né? É isso que você vai ter, meu amigo. É isso. Você vai pagar pra ter um Ultra no jogo, que eu falei. Igual no PC você vai e coloca no Ultra. Aqui você paga pra ter o Ultra. E é basicamente isso que você vai receber. Bem tosco, né? Eu acho que deveria ter a opção, se você ainda não quer, se você quer comprar só um Uncharted 4, você ainda ter, não ser removido da loja. Eu acho isso muito errado, né? Você também ter direito, cara. Você tá assinando a Plus, você assina a Plus, não sei quanto tempo você recebeu um Uncharted 4. Pô, cara. R$50 aí do upgrade. Eu já acho que nem deveria ter pago o upgrade, né? O upgrade deveria ser gratuito, mas a Sony falou que seriam pagos a partir de agora. É tosco, né? É tosco. Infelizmente, é uma decisão tosca e não ajuda aí a galera que quer comprar um jogo, que é consumidora. Infelizmente, é isso aí que a gente tem pro almoço. E, meus queridos, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de deixar seu like. Se inscrever no canal, agradeço a visualização de vocês. Fico por aqui. Um beijo no popô. E fui. E aí E aí Tchau.